Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Logo no começo da final, o Botafogo quase marca, na falta de Alex, que beija a trave. E no rebote, Túlio Souza tenta pegar de primeira e manda por cima do gol. Ela vem um pouco desajeitada, ele precisou fazer o movimento, mas dá pra fazer o gol, né, casado? Reveja no replay que o Túlio Souza tinha ótima condição, mas o chute saiu torto, por cima, fora do gol corintiano. Ainda no primeiro tempo, o Wesley faz boa jogada e toca para Isaac Prado. O Camisa 9 pega de primeira, para a boa defesa do goleiro Kaique, do Timão. Já no segundo tempo, um chute despretencioso do volante Michael e a infelicidade do goleiro Tales. Corinthians sai na frente, 1x0 no Pacaembu. A resposta do Botafogo é imediata, Túlio Souza tenta de cabeça. O goleiro Kaique salva com a mão, a bola bate na trave e quase entra. Mais uma vez, o goleiro corintiano salva agora com os pés. E nos minutos finais da grande final, um lance capital a favor do Botafogo não marcado. Carlos invade a área e é derrubado pelo marcador corintiano. O juizão Thiago Luiz Scarascati não marca nada. Mais uma vez pra você no replay, pênalti claro não marcado para o Botafogo, já nos acréscimos da partida. Final de jogo no Pacaembu, Corinthians campeão 1, Botafogo vice-campeão da Copa São Paulo, 0. O resultado hoje não diz muita coisa. Perdemos o jogo de 1x0, mas poderíamos ter ganho. O título não veio, mas eu acho que o Botafogo está de parabéns. Esses garotos estão de parabéns, comissão técnica de parabéns. E nossa, essa diretoria está muito contente. Porque os resultados estão aparecendo. Em dois meses, duas decisões. E com garotos da nossa base. Final da Copa Paulista, agora essa final da Taça São Paulo. Um dia a bola entra pro nosso lado. Fico feliz pelo... Fico feliz por ter me escolhido como o melhor jogador em campo, mas... Infelizmente a gente não saiu com o título que a gente queria, mas a gente sai de cabeça erguida. Todos os caras ali felizes pela campanha que a gente fez, por ter chegado na final, mas agora a gente vai descansar, curtir a família. Isso também é muito importante. Infelizmente, um campeonato desse nível foi decidido no detalhe, né? Onde a nossa equipe jogou de igual para igual contra o Corinthians, apresentou um bom futebol. Tivemos a oportunidade de sair à frente com duas bolas na trave, não soubemos aproveitar. E hoje, na minha opinião, não foi por merecimento, foi sim por aproveitamento, que o Corinthians aproveitou melhor essa oportunidade de gol e acabou saindo vencedor. A equipe do Corinthians é uma equipe que mostrou dentro da competição, que tem um bloco defensivo muito forte, né? Foi uma equipe que sofreu poucos gols. Nós criamos, né? Eu estaria preocupado se a equipe não tivesse criado. Criamos oportunidades, nenhuma nem duas, muito mais. Infelizmente, nós não concretizamos em gols, né? E pagamos caro por isso. Campeão moral, sim, né? Por todas as circunstâncias que envolveram essa competição. Chegou desacreditado, fomos crescendo na competição, a equipe foi evoluindo. Eu fui conhecendo melhor os atletas, até porque tivemos pouco tempo de trabalho para me conhecer esses atletas. Fui conhecendo eles jogando. Você vê que a equipe que iniciou o campeonato e a equipe que jogou a final é praticamente totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, os jogadores foram ganhando condição dentro da competição. A gente foi dando moral para esses atletas. Consequentemente, a equipe cresceu e chegamos a disputar essa final.